Olá pessoal, então estamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai trabalhar as concepções do desenvolvimento humano. Eu trouxe as três principais concepções, a gente vai falar de cada uma e eu vou exemplificar para vocês aqui durante a aula. Olha só, existe um contexto onde se começou a debater o ser humano e foi justamente durante o século XIX quando o ser humano passou a ser o objeto de estudo da ciência. Nesse tempo se questionava como os seres humanos se transformavam e construíam suas características. Essa pergunta é ímpar porque nos alimenta a entender pela primeira vez, focadamente como ciência, como é que os seres humanos se desenvolvem a ponto de ganhar habilidades e melhorar a performance. Disso tudo, dessa discussão, surgem três concepções principais. A primeira, o inatismo. A segunda, o ambientalismo. E a terceira, o interacionismo. Bom, entendendo o contexto, vamos lá para o inatismo. Inatismo é uma ideologia filosófica inspirada na teoria de Darwin. Muito comum os alunos da escola regular visitarem a teoria da evolução de Darwin. E a proposta da teoria era que diferentes mutações genéticas e através de cruzamentos relacionassem e fizessem com que indivíduos diferentes surgissem. Os indivíduos bacanas permaneciam e os indivíduos que não tinham determinadas características competentes para se manter vivo no ambiente, pereciam. Essa ideia da evolução de Darwin vem para cá dentro da concepção biológica, na qual a gente já nasce com todos os genes, então as características pessoais são oriundas da biologia. Enfatiza-se no inatismo que já nascemos prontos e acabados. A vida em sociedade não modifica nem altera o processo de desenvolvimento. As características são determinadas pelos genes que nascem com esta pessoa. Essa concepção que é debatida e que é vista, ela se mantém forte até que surge o ambientalismo. E qual que é a do ambientalismo? É colocar em xeque a concepção do inatismo. Ele vai dizer que o indivíduo se desenvolve ou vai se desenvolvendo e construindo suas características segundo os estímulos que o ambiente oferece. É o ambiente o agitador, aquele que faz com que o ser humano manifeste suas habilidades e melhore suas habilidades para se manter. O grande controlador da aprendizagem é o ambiente e dependendo da experiência que a pessoa tem, vai ampliando e modificando suas ações. Nessa concepção, o ser humano desenvolve-se passivamente, sendo controlado e manipulado pelo ambiente em que interage. O ser humano vive e, ao viver, o ambiente vai colocando desafios e ele vai atingindo esses desafios e ganhando competências. Ela surge, então, como um meio de confrontar o inatismo. E a aprendizagem, nessa perspectiva, ocorre através de um condicionamento e pode-se perceber que o ambientalismo, então, ele gera a discussão do que seria apenas o biológico. Uma vez que a gente tem essas duas dimensões extremas, a gente vem para o interacionismo, que busca ver a relação entre esses dois aspectos, o biológico e o comportamental e ambiental. O desenvolvimento humano é fruto, no interacionismo, da interação de fatores biológicos com ambientais. Somos sujeitos ativos e temos a capacidade de construir nossas características de acordo com a relação que estabelecemos com o meio físico, social e cultural. No interacionismo, o desenvolvimento acontece por meio das relações socioculturais. Então, essa é a pegada. No interacionismo, existem relações socioculturais onde o desenvolvimento vai acontecendo, manifestando as características biológicas, mas garantindo o aprendizado a partir da comunicação. É uma capacidade, ele vislumbra que o ser humano é capaz de construir suas próprias capacidades a partir de suas relações. É nessa concepção que o desenvolvimento produz aprendizagem e a aprendizagem produz desenvolvimento. O que a gente está dizendo? Que o desenvolvimento, o ato dessa criança se desenvolver, amadurecer, desse homem ter condições biológicas e ter experiências, vai fazer com que ele registre e compreenda maneiras melhores de alcançar seu objetivo. Essa aprendizagem do ser humano é proposta para o desenvolvimento, não do ser humano apenas, mas de sua comunidade e de sua sociedade. Daí o interacionismo. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado.